Música Olá pessoal, aqui quem fala é a Erika E Mariane E hoje falaremos sobre o Coragem, o cão covarde Cachorro idiota, você me fez parecer mal É uma série de desenhos dos Estados Unidos Criada por John R. G. Wart Exibida pelo Cartoon Network A história conta a vida de um cachorro chamado Coragem Que é muito assustado e vive em uma fazenda na cidade de lugar nenhum Com um casal de velhinhos chamado Eustace e Muriel Eles vivem em grandes aventuras Sempre encontrando monstros, alienígenas, demônios, zumbis, entre outros Sempre tentam sequestrar a Muriel ou ferir o Eustácio Mas Coragem sempre faz de tudo para impedir e sempre salva eles Algumas curiosidades Lugar nenhum na verdade é o local onde se situa a área 51 Eustácio já se transformou em várias coisas Como um balde de água, uma flor, uma estátua, uma estrela, uma caveira e outras coisas Mas sempre no episódio seguinte ele volta ao normal Até mesmo no episódio escuba escuba Ele explode mas volta ao normal no episódio seguinte Como se nada tivesse acontecido No episódio 2, ensopado de vovó Eustácio não apareceu Sendo esse o único episódio que ele não aparece O episódio A Máscara foi censurado no Brasil pela violência extrema com os animais Principalmente com o Coragem E por conter vocabulários não muito adequados para um desenho animado Sendo o único episódio que não foi exibido no Brasil Agora alguns easter eggs Tem um episódio que aparece a Ilha de Páscoa no desenho O episódio O Demônio do Colchão é referência ao filme Exorcista Nesse outro episódio podemos ver ali do lado uma placa escrita Cartoon Network E agora vemos nesse pedaço de jornal na terceira linha que diz algo do tipo Poderia trabalhar na Cartoon Network na CN Então pessoal, espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar Até a próxima E aí galera Para vocês que são fãs de Naruto e de animes em geral Como eu, não deixe de visitar e se registrar no Fórum Naruto Shippuden Fórum dedicado ao universo dos animes Muito informativo e divertido para quem curte animes Entre pelo endereço www.forunnarutoshippuden.com para visitar o Fórum Ou no link que está na descrição Se inscreva, se inscreva, compartilhe Se inscreva, compartilha, se inscreva, se inscreva, compartilha, curta, 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 curte!